Parei pra pensar Tentando achar a forma de te encontrar É muito mais do que paixão, não dá pra segurar Esse amor dói demais Apaixonado o meu coração ficou Quando encontrou você sozinha por aí Apaixonado agora eu tô Tô tonto de amor Isso eu nunca vi Apaixonado o meu coração ficou Quando encontrou você sozinha por aí Apaixonado agora eu tô Tô tonto de amor Isso eu nunca vi Parei pra pensar É com você aqui que eu quero ficar Não sei mais porquê Meu pensamento não consegue mais te esquecer Tô sozinho no meu quarto Tentando achar a forma de te encontrar É muito mais do que paixão, não dá pra segurar Esse amor dói demais Esse amor dói demais Apaixonado o meu coração ficou Quando encontrou você sozinha por aí Apaixonado agora eu tô Tô tonto de amor Isso eu nunca vi Isso eu nunca vi Apaixonado o meu coração ficou Quando encontrou você sozinha por aí Apaixonado agora eu tô Tô tonto de amor Isso eu nunca vi Apaixonado o meu coração ficou Quando encontrou você sozinha por aí Apaixonado agora eu tô Tô tonto de amor Isso eu nunca vi Isso eu nunca vi Amém 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 Amém